O Samir Arruda, uma curiosidade, até uma curiosidade legal, quais os direitos para quem pede um asilo? Direitos para quem pede um asilo? Bom, você tem direito a uma audiência de ouvir o teu caso, você tem direito de defesa, você vai ter direito a autorização de trabalho se nada for feito num prazo de 5 meses e ela tem que vir em 30 dias para você. E você tem direito a ter um advogado, só que o governo não vai pagar o advogado para você, você tem que prover o seu próprio advogado, mas se você não puder pagar, você vai ter que assumir a sua própria defesa. Então são coisas estipuladas por lei que garantem, são direitos limitados, mas lembre-se que o asilo, para avançar, ele tem que ter mérito. Se a autoridade entender que ele é frívolo, que ele não tem mérito nenhum, você vai estar numa situação muito difícil, difícil mesmo porque ele não vai ter te deixado legal no país nesse período, você vai ter incorrido em infração imigratória e vai estar ilegal desde a incepção desse asilo. Historicamente nem sempre é isso que acontece, de declarar frívolo o asilo, os juízes têm uma postura mais mecânica de, ok, vamos examinar o mérito, vai conceder, não vai conceder e normalmente não concede. Aliás, o artigo mais recente que a gente publicou mostrou que o Brasil é o quarto pior país com estatística de asilo. Estatísticas absolutamente ridículas, pífias, mostrando que de fato, normalmente tem muito processo de brasileiro pedindo asilo que não tem mérito nenhum, quer dizer, não tem a menor condição. E comparativamente, se você tirar até o percentual e colocar a quantidade de processos que existem em outros países de menor expressão, você vai ver que eles são muito mais bem-sucedidos, porque são pedidos localizados, quer dizer, você não pode entender que um país inteiro possa pedir asilo, não é isso. O asilo é uma perseguição específica que está ocorrendo na vida da pessoa por alguns motivos determinados por lei, tá? Então essa história de fazer o processo Jogo Alá e Kisidane é a pior das piores estratégias legais que alguém pode seguir. Porque eu sempre disse isso, governos mudam e as pessoas têm que estar prontas para conhecer a lei e saber os riscos que elas estão correndo. Porque agora entrar é fácil, né? E como é que você vai sair dessa agora? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Como você vai sair dessa?